Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo aqui de março no nosso Roto do Dia. São vídeos pedidos por vocês. O nosso assunto de hoje é resiliência e foi pedido pela Elaine da Silva e Rafael Soares Rodrigues. Resiliência é a capacidade que nós temos de lidar e ser flexíveis diante de obstáculos, desafios, problemas, situações conflitantes, tempestades aí na nossa vida. Quanto mais resiliente nós formos, mais flexíveis, um pouco mais equilibrados nós vamos estar para passar pelas adversidades da vida. Por que essa flexibilidade? Porque faz parte da nossa vida passar por diferentes situações ao longo do caminho. Muitas dessas situações são advindas por escolhas nossas, outras, muitas vezes pelo livre-arbítrio do outro, outras vezes é a vida quem traz para a gente essas adversidades que nós temos que passar. Fato é, nada vem sem uma razão de ser. E quanto mais resiliente nós formos frente a essas dificuldades, mais nós vamos estar focados na solução, no aprendizado, na razão de isso estar acontecendo comigo. Então não adianta eu passar pelas tempestades da vida que muitas vezes eu mesma criei se eu não estiver procurando a razão de isso ter acontecido. Porque se eu não aprender com isso, eu vou voltar a repetir. Então se eu cometo os mesmos erros sempre, tenho os mesmos resultados sempre, eu vou continuar por isso vida fora sofrendo. Porque eu não estou olhando para tentar entender o que aconteceu. Pessoas resilientes não fazem drama. Drama, dramatiza, aumenta demais a situação, aumenta muito, exponencializa a dor, o sofrimento. Pessoas resilientes não buscam culpados para as coisas. Elas não buscam os culpados se vitimizando daquilo estar acontecendo com ela. Pessoas resilientes não dão um peso maior para as coisas. Porque a gente tem várias áreas da vida. E às vezes é uma área que está um pouquinho mais complicada. E quem é resiliente tem um olhar mais otimista, mais flexível, e entende que essa é só uma área da vida. Tem todas as outras, e é todas as outras que estão positivas que vão me dar força para passar por essa negativa. Agora se eu tenho três áreas da vida que estão boas e uma que não está legal, eu vou me apegar ao que não está legal e me afundar? E esquecer todo o resto positivo que existe? Não! Eu vou me apegar ao que eu tenho de bom e positivo justamente para conseguir lidar com esse lado que não está legal. Então eu preciso ter flexibilidade e otimismo diante da vida. procurando as soluções para as questões. Agora, se eu dramatizo demais, eu aumento demais as coisas, eu dou um peso muito maior do que aquilo realmente necessita. Nada é irremediável nessa vida. Gente, exceto a morte, nada é irremediável. Tudo a gente pode dar um sentido diferente, tudo a gente pode ressignificar, tudo a gente pode criar um plano B, um plano C, um plano D, ou olhar para aquilo e tentar tirar algo de positivo ou tentar passar por essa situação da melhor forma. E por quê? Porque, gente, tudo é transitório. Nada é permanente. Nós estamos vivendo em um mundo transitório, onde tudo é impermanente e existe a lei da impermanência que nos rodeia. Então tudo é impermanente. Então eu não preciso ficar dando um peso muito maior para uma coisa que não está legal, como se aquilo fosse perdurar por toda a minha vida. Ou como se aquilo fosse toda a minha vida. Como se aquilo fosse eu por inteiro. Então a resiliência, essa flexibilidade, essa inteligência emocional de utilizar o que eu tenho de melhor para passar por aquilo. Quais são os meus recursos internos que eu posso acessar para o que eu preciso nesse momento, para lidar com o que eu preciso nesse momento. Como que eu posso usar o que eu tenho de melhor para passar por isso. É equilíbrio emocional. É eu não racionalizar demais, mas nem dramatizar demais e me deixar ser tomada pela emoção. É procurar um equilíbrio entre o racional, porque a ideia diante de uma dificuldade é focar na solução. É procurar a solução daquilo. Ou como passar da melhor forma. Mas é também uma emoção, é também um equilíbrio para a emoção. Porque eu preciso viver também aquela dor. Eu também preciso olhar e integrar. Para entender de onde que veio, por que veio. O que ela está querendo me mostrar. Então resiliência. Para que a gente possa pegar um limão e fazer uma limonada. Ou fazer uma caipirinha. Então assim, o que você faz com o que aconteceu com você? O que você faz com o que você está sentindo e você está pensando? Como transformar tudo isso em algo positivo? E ok. Talvez muitas vezes você não vai conseguir resolver isso sozinho. Talvez muitas vezes você está com uma lente tão negativa, está te puxando tanto para baixo, você está dando um peso tão grande àquilo, que você não está enxergando muito mais a tua frente. Você só está enxergando tudo nebuloso, tudo problemático, tudo negativo, tudo difícil, tudo sem solução. Mas você pode tirar essa lente do pessimismo e colocar uma do otimismo, da positividade, da esperança, da resiliência. Então, se você não consegue trocar a tua lente por uma lente que vai te ajudar um pouquinho mais a passar por isso de uma forma mais leve, busca ajuda. Busca alguém que possa te ajudar a fazer isso. Às vezes um ente querido, um amigo, um parente, que vai te trazer um pouco de palavras boas nesse momento, né? Sabedoria. Busca terapia, busca um coaching, busca uma psicoterapia. Busca ajuda. Para você não se afundar nos problemas, para você não dramatizar, para você não dar um peso a mais do que realmente tem necessidade. Será que tem necessidade de você ir dormir, acordar todos os dias pensando sobre o mesmo problema? Será que você tem necessidade, realmente, existe alguma necessidade de você falar todo dia sobre o problema? Com todo mundo que você vê, às vezes as pessoas não aguentam mais ouvir você falar todo dia sobre a mesma coisa. Ter as mesmas queixas, reclamar sobre as mesmas coisas, chorar sobre as mesmas coisas. E o que você está fazendo para tentar resolver isso? É a tensão que você busca? Que você fica tanto nessa angústia? É a tensão do outro? É um colo do outro? Mas talvez a pessoa já não aguenta mais também essa situação tão pesada. Então busca ajuda. Busca se melhorar. Sai nada. Nada para fora dessa dor tão grande. E a resiliência vai trazer isso. Não é que a resiliência vai trazer a solução dos seus problemas. Mas ela vai fazer você lidar com tudo de uma forma mais fácil até passar. Porque vai passar. Chico Xavier já tem aquela frase, né? Isso também vai passar. E vai. Porque a gente vive a lei da impermanência e o tempo ajuda muito a lidar com as nossas dores e as nossas frustrações. Espero que o vídeo tenha sido útil. Beijo para vocês e até amanhã.